Em Terra e Paixão, Aline não gosta nada da conversa com graça, mas depois da raiva, começa a pensar melhor em tudo que a loira disse e percebe que ela tem razão. Chateada, a viúva de Samuel diz a Daniel que é melhor eles se separarem. O advogado fica inconformado e insiste, mas ela afirma, quer dar um tempo nessa relação complicada. Ao mesmo tempo, pouco depois disso, Jurecê tem uma nova visão em que Aline aparece. O xamã prevê que a moça vai se envolver em breve com outro homem e Daniel não está no seu caminho amoroso. Vale lembrar que Caio e Jônatas também são completamente apaixonados por Aline. Gladys dá dinheiro para Luigi reaver o colar e o italiano resolve usá-lo para comprar um anel de noivado para Petra. E ainda tem mais, Lucinda surgirá toda destruída depois da surra. Ela estará tão machucada que andará tropeçando pela pousada, sem conseguir ficar em pé. Luigi a encontrará e tentará levá-la ao hospital. Não. Hospital não. Vão fazer perguntas. Ele estava fora de si. Bebeu. Mas o Andrade é um bom homem. Eu vou falar com ele. Vou resolver. Tenho certeza de que meu marido vai parar de beber, dirá a mulher inocente, tentando proteger o marido canalha. Mais tarde, ao ver a gerente chegar toda estropiada, Tadeu tentará conversar com Lucinda e acabará sendo ridicularizada ao insistir em proteger o agressor. Os funcionários vieram falar comigo. Começa a explicar o pai de graça sobre a conversa que terão. O senhor quer dizer o exo. Ele é que sempre está com o senhor, reage Lucinda, atravessada, antes de mentir dizendo que se feriu ao cair da escada. Você já caiu da escada umas duas vezes esse ano. Nem eu que sou bobo acredito, rebate Tadeu. Sem saída, Lucinda não apenas admite que apanhou de Andrade como ainda tenta justificá-lo. Doutor Tadeu, meu marido é um bom homem. Eu acho que ele se sente diminuído, até humilhado porque ganho mais, a pousada não dá lucro ainda minimiza. Nem vai dar, com aquele incompetente no comando dispara o marido de Gladys. Não falha assim. Andrade se esforça tanto, volta a defender Lucinda. Você ganharia muito mais se fechasse aquele mico. Não devo me intrometer na sua vida íntima. Mas cuidado. Dessa vez ele exagerou. E da próxima? Pondera o sogro de Daniel, tentando abrir os olhos da funcionária sobre a situação perigosa em que ela se encontra. Eita, Tadeu falou toda a verdade. Será que Lucinda vai ter coragem de denunciar o marido? Se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe de terra e paixão. Todo dia às 22 horas e 15 o resumo completo. Até mais!